A madrugada foi de muita tristeza para a família de Natan, vítima de uma explosão em uma empresa de destilaria de álcool. A família de Natan não tinha lugar para velar o corpo, por isso ele foi trazido aqui, para este local, uma igreja que fica na cidade de Indiara. Até agora existem muitas perguntas sem respostas e uma delas é porque o corpo de Natan foi retirado do local onde aconteceu o acidente. Já que de acordo com a família e também com o laudo junto ao ML, eles garantem que Natan morreu no momento da explosão. O que eles estão querendo com toda essa situação, o que estão escondendo, porque alguma coisa tem, que eles teriam que ter aguardado. Porque é normal isso acontecer, eles aguardarem a perícia chegar no local. E não, eles retiraram o corpo e trouxeram para o hospital. Trouxeram para o hospital São Lucas, no São Lucas não tinha lugar para ficar, levaram para o outro hospital daqui, no município. E lá ficou até a chegada do ML. No laudo às causas da morte, apontam traumatismo, amputação de membro, queimadura de alta gravidade e explosão inflamável. Estas fotos tiradas logo após a explosão, se vê claramente a abertura em uma das caldeiras onde Natan estava. Ele foi atingido e lançado a vários metros. Outras três pessoas que também estavam no local seguem hospitalizadas em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. A família de Natan reclama que até agora a única assistência chegou por telefone e que Natan tinha um seguro na empresa que pagou os serviços de funerária. Ninguém da empresa veio para poder dar uma satisfação, saber como funciona, nada. Eles ficaram de arrumar o carro para a gente ir para a Bahia, eu, minha mãe e meus irmãos, porque eu vou enterrar ele lá. E aí, disse que até cinco horas entrava em contato comigo, não entraram em contato, chegou aqui, eu fui e liguei. Ela disse que era porque estava sem sinal, assistente social, mas que estava certo o carro, o transporte para levar. Que a gente aguardasse que o transporte iria levar. Além de muita tristeza, encontramos medo. Esta empresa de destilaria emprega mais da metade dos habitantes da região. Com medo de mostrar o rosto, alguns trabalhadores denunciam que outras mortes já aconteceram. Mas os familiares não denunciaram ou sequer pediram indenização para não perderem o emprego. Eles têm parente lá, né, mais próximo, então fica muito difícil, assim, para eles, com medo, assim, de perder o serviço da empresa. Eu acho isso injusto, porque se eles, está funcionando a empresa, é através dos funcionários. Então, eu acho isso uma injustiça muito grande. E nesses fatos já teve outros também, que já aconteceu uma menina morrer num trator lá e até hoje não recebeu nenhuma indenização. Aconteceram outros casos dentro deste local? Sim. Aconteceram, teve um caso de uma mulher que foi picada por uma cobra. Um outro rapaz que morreu, está com uns 45 dias, que morreu também. E outros e mais outros que teve também, né, de uma moça num transbordo, que inclusive estava grávida, morreu lá também. Então, com 19 anos, Natan é um jovem muito trabalhador. Já tinha trabalhado nessa empresa em 2017, retornou para a Bahia, que é seu estado de origem, e voltou nessa última safra. Tinha o sonho, comprar uma moto e ajudar a família. Ele ama a moto. O sonho dele era comprar a moto dele e poder ajudar o pai dele a reformar a casa. Tanto que ele mandou dinheiro, o pai colocou a porta, comprou um sofá. E ontem mesmo ele ligou para o pai e disse que ia depositar um dinheiro para o pai e colocar a cerâmica na casa. E assim, ele era um menino muito bom, sabe? Eu cheguei aqui, eu tenho quatro filhos e eu sou mãe e pai. E eu cheguei aqui, ele me ajudou. Todo mês ele me ajudava.